Nota que de volta! E aí galera, tudo certo com vocês? Mano, vamos pra mais um vídeo então Dessa vez falando sobre, novamente, os possíveis reforços do Grêmio Galera, desculpem trazer um vídeo tão tarde, e não estou trazendo um vídeo ontem à noite, mais à tarde, pra atualizar Vou trazer esse vídeo, tudo que eu tenho de informação até o momento Lembrando que eu não estava trazendo vídeo, não consegui trazer vídeo até hoje agora De noite, que vai sair de noite esse vídeo, por conta do computador novo que eu acabei adquirindo E eu estou, cara, configurando ele, tinha muita coisa pra fazer Então, consegui agora tirar um tempinho pra fazer esse vídeo, beleza? Antes de começar o vídeo também, gurizada, quero lembrar a vocês que querem ganhar um dinheirinho Vocês manjam de futebol? Ou vocês não manjam muito, mas vocês, de qualquer forma, sabem ver quando é que vai acontecer o resultado De um jogo, vocês têm certeza que vai dar bom Pra vocês se registrarem na OneXBet, que é o melhor site de apostas esportivas E se vocês se registrarem e depositarem pelo link de baixo, mano Vocês vão estar dobrando o valor que vocês depositarem Depositou 50? Vão ganhar 50 pra vocês conseguirem apostar, né? Então, depositou 50, vocês vão ter 100 reais pra apostar Depositou 20, vai ter 40 Depositou 100, vai ter 200 Então, vale muito a pena Link é na descrição, se registra E depois me conta aí os teus resultados Galera, então rolou muita coisa, velho Nossa, mano do céu Deixa eu tirar o óculos aqui, mano Eu tenho que usar óculos, mas eu não gosto de usar óculos Enfim Tem muita coisa acontecendo Os anúncios De fato Não ocorreram ainda Cara Geral Criticando aí a A A gestão toda, né? As dirigentes Romildo, Renato, todo mundo Por terem alimentado nossas esperanças, né? Nossas Criado nossas Essas expectativas De Cara De ser anunciado um jogador até domingo E ainda Nada Porém Foi confirmado Que essa surpresa Que o Renato Tinha falado numa entrevista Não era de fato Rafinha E que esse jogador sim Deve ser um atacante E esse atacante tem nome, galera Rafael Santos Borré É um nome que o Grêmio não nega interesse O Grêmio Quer Esse jogador Assim como inúmeros times Também já tentaram E tentam ainda E o Grêmio Se for possível Tentará Um leilão Participará De um leilão Por Borré Porque sabe Que vale a pena E por mais que o Borré Seja um jogador Que esteja sendo Também cotado Na Europa É um jogador Que tem Muita vontade Ainda de atuar No sul-americano Aqui na Na América do Sul Então O Grêmio É um dos times Que está mais forte Em cima Para conseguir Contratar Contratar o jogador Inclusive a proposta É acima Do que o Palmeiras Havia oferecido E que De fato Acabaram não Chegando no acordo Então o Grêmio Pode Sim contratar Rafael Santos Borré E essa Pode ser a Grande Contratação O Eduardo Gabardo Que é um jornalista Renomado Da Gaúcha ZH De anos Ele Publicou Hoje As informações Que seria o seguinte A coluna Publicou O valor do salário Pedido pelo staff Do Borré Para ele atuar No futebol brasileiro Seria de 2 milhões De dólares Por ano O que dá Em torno De 167 mil dólares Que dá Mais ou menos Em reais 917 mil Reais Por mês Livre De impostos Mas além disso O atacante do River Tem outras Exigências E a gente vai mostrar Agora Vai falar na verdade As exigências De Borré Tem que ter luvas De 5 milhões De dólares Equivalente a 27 milhões E 400 mil Reais Livre de impostos Como prêmio Pela assinatura De contrato Com esse pagamento O clube ficará Com 70% Dos direitos econômicos E os outros 30% Serão do jogador O salário Que a gente já falou Que é de 167 mil dólares Algo em torno De 917 mil reais Um bônus De até 280 mil dólares Que seria 1 milhão e meio De reais Pelo ano Se tiver metas Estabelecidas Em contratos Em contrato Batidas E por enquanto O Borré Está com o futuro Indefinido Galera Ele tem 25 anos E o contrato dele Com o River Plate Termina na metade Do ano E galera Ele está livre No mercado Vai ficar livre Na metade Do ano No mercado E é um jogador Que está De fato Com muitas propostas E o Grêmio Está fortemente Atrás Desse jogador Cara Não é só O Gabardo Vaguinha Também Já falou Tem O Cesar Cidadias Cara Muita gente Já está Comentando sobre JB Filho Já divulgou também Os valores Tudo E de fato O Rafael Santos Borré É um jogador Que Cara Parecia ser Um pouco impossível Mas está sendo Um dos mais Coerentes De o Grêmio Contratar Um dos mais Parece que certos De que o Grêmio Possa sim Estar contratando Em breve Tá galera Fala o Borré Também galera Temos uma outra Informação Do jogador Bruno Zuculini Que confesso Não conheço Não conheço O futebol dele Não acompanho E o Grêmio Estaria interessado Também nesse jogador Bruno Zuculini Jogador Do River Plate Ele é um volante Marcador Mais defensivo Né galera Ele não é aquele volante Que ele parte Para a Ataque Que vai Ajudar Os meias Ele não adianta Linhas Ele é um cara Mais defensivo Fica mais na retaguarda Mas tem uma marcação Muito forte E o cara É muito Bom Na marcação E esse jogador Bruno Zuculini De fato Interessa Também o Grêmio Lembrando que o Grêmio Tem interesse em Atacante E volante São as duas Principais Contratações De posições Que o Grêmio Pretende Para esta temporada Então Bruno Zuculini E Rafael Santos Borré Seriam Aí Os dois Principais Nomes Hoje no Grêmio Tá galera Porém A imprensa Argentina Cita Também galera O interesse do Grêmio Pelo Zuculini E também Pelo Borré Mas além disso Além da imprensa Tá falando Lá na Argentina E tudo mais Ainda tem aquela coisa Da direção Do Grêmio Estar ainda negando Eles não declaram Que estão negociando E tudo mais A gente sabe Como é que funciona Como é que tá funcionando Essa gestão do Grêmio Às vezes chega Com umas contratações Inusitadas E do nada Cara Aparece um jogador E às vezes Pode ser o jogador Que está na mídia Às vezes não Como aconteceu Com o Pinares E com o Tchurin Que chegou aparecendo Dias antes da contratação Nas mídias E depois chegaram E foram contratados De fato Beleza? Então esses dois nomes São os nomes aí Que o Grêmio Poderia estar negociando Sim Ficaremos aí Ligados Para mais novidades Que eu estarei Trazendo Em breve Um abraço Falou Se inscreve no canal Galera Não se esqueçam E deixa o like Valeu Fui Tchau 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 Tchau